E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Nuberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui Horizon Zero Dawn novamente, porque o jogo tá perto de lançar, faltam aí dois dias mais ou menos, o preload começa hoje, pelo menos quando você tá vendo aí o vídeo no sábado, o preload começa dia 25, né, pra ficar tudo correto aí, mas ainda assim fica meio atemporal, né cara? Porque se você tá vendo aí no lançamento, já não faz aquele negócio de sempre, o que importa é que faltam poucos dias pro lançamento do jogo, eu vou falar minha expectativa aqui, o que eu tô esperando do game, o que eu quero ver no jogo, a minha ansiedade, tudo isso, né cara? Porque o jogo foi anunciado na E3 2015, se eu não me engano, né, deixa eu ver a informação correta pra passar por vocês, eu acho que foi na E3 2015 mesmo, eu não tô achando aqui, então vamos seguir assim mesmo. Aí, acabei de achar aqui, E3 2015, exatamente, o jogo foi anunciado na E3 2015, cara, aí foi uma surpresa muito grande, foi o jogo que inclusive ganhou aí um dos prêmios da E3, né, de jogos originais, essas coisas, teve também outros eventos que acabaram dando prêmios para esse jogo como jogo original, melhor jogo original, né, e foi uma surpresa muito grande, por quê? Quando a Sony tava no palco, ela tava anunciando vários jogos, ela tava na sequência absurda de jogos bons, de repente ela chega lá e olha só, isso aqui é um jogo que a gente vai mostrar da Guerreira Games, é um projeto novo, e curtam aí. E eles começam a passar um trailer CG lá, que tava todo mundo achando muito foda, na verdade não é CG, né, era um trailer in-game, só que um videozinho ali, uma cutscene, basicamente, né, e a gente conseguiu ver um pouco mais do jogo ali naquela primeira impressão que a gente tava tendo, foi muito bacana, caramba, mano, Que legal, né, a gente vai voltar aí pra era das cavernas, na época a gente não sabia de nada do jogo, né, então logo de cara quando eu vi, eu pensei isso, a gente vai voltar aí pra era das cavernas, vai ter um personagem ali, mas calma, tem robô, mano, que que é isso? Como assim? Aí depois de alguns minutos ali da introdução, a gente entra na gameplay, e todo mundo na hora ficou maluco, né, cara, porque era um jogo novo que tava sendo apresentado pela primeira vez, e tem gameplay, e aí a gente viu que a gameplay era muito foda, todo mundo ficou louco pelo jogo, Eu, principalmente, gostei pra caramba da ideia, por ser, primeiro, uma personagem feminina, que a gente acaba não vendo muito hoje em dia, normalmente esses jogos, assim, são personagens masculinos, Mas a gente vê uma personagem feminina que parecia ser muito forte, não em aspecto físico, mas em habilidade realmente, né, em lutar ali, usar as armas, etc, fora também a ideia do jogo, né, cara, Ele se passa aí num futuro muito pós-apocalíptico, é um pós-pós-apocalíptico, que nem a guerrilha tá falando, ele se passa mil anos depois do apocalipse, Isso é muito interessante, porque basicamente, cara, as máquinas tomaram conta do mundo, então a gente tem ali toda a nossa tecnologia que foi criada durante tanto tempo, sendo utilizadas pelas máquinas pra que elas possam sobreviver, tipo Matrix, sabe? Você tem ali a criação das máquinas, você vai deixando as máquinas inteligentes, né, vai colocando inteligência artificial nelas, vai fazendo com que elas sobrevivam sem a gente, até que chega um tempo que elas viram a, a, diremos que a vida principal na Terra, e acabam querendo destruir a gente, que é o Criador, Então, acaba acontecendo essa guerra, como aconteceu no Matrix, por exemplo, que eu acabei citando aqui, né, e vai acontecer a mesma coisa no Horror as Rolldown, né, A gente vai ter as máquinas aí tomando conta da Terra, as máquinas em formato de dinossauros e robôs gigantes, que eu achei foda demais essa ideia, porque eles poderiam colocar as máquinas tomando conta como robô mesmo, né, um humano robô ali, é, ou sei lá, robô gigante, mas o que eu achei mais foda é que eles tiveram a ideia de colocar máquinas com design de dinossauros, cara, isso foi foda pra caramba, mano, Porque dinossauro é uma coisa que a gente vê pouco nos games, a gente não vê um jogo de dinossauros, a gente teve lá, Dino Crisis, lá no Playstation 2, Playstation 1, não sei se não teve no PS2, mas são poucos jogos que tem dinossauros hoje em dia, dinossauros e dinossauros são criaturas fodas, né, cara, eu acho muito louco, eu sou, diríamos que um admirador de dinossauros quando eles estão em cinema ou em alguma história, é porque são criaturas que dão medo, né, você vê um dinossauro andando, assim, ele treme tudo, você tem um pavor daquela criatura, né, e você ter um dinossauro robô em um futuro pós-pós-apocalíptico é muito louco, cara, então eu achei a ideia muito foda, tudo isso aliado ali a que a gente não tem as nossas armas, né, cara, a nossa tecnologia meio que retrogrediu, todas as armas que a gente tinha foram utilizadas pelas máquinas, então, tanques de guerra, tudo isso, parece que foi tomado pelas máquinas pra elas, né, e a gente tem que voltar pra era das cavernas, por isso que a primeira impressão do jogo é que a gente ia ter um jogo ali na época antes de toda a tecnologia, mas não, é o contrário, né, as máquinas tomaram da gente, a gente tem que voltar pro passado, então a gente tem arco e flecha, tem lança, tem pessoas vivendo em cavernas, tem as tribos, isso é tudo muito louco, cara, é uma ideia muito bacana, eu gostei pra caramba, eu pouco vi isso, na verdade, acho que eu nunca vi isso nos games, pode ter tido em livros, em filmes, cinema, enfim, mas nos games eu nunca vi uma coisa desse tipo, sabe, você ter um futuro muito lá pra frente, mil anos lá pra frente, onde as máquinas tomaram conta, até aí é uma coisa meio que padrão, mas máquinas dinossauros, ou dinossauras, acho que é o correto, não sei, enfim, vocês entenderam, né, que a gente tenha a nossa tecnologia tomada por essas máquinas e que a gente tem que voltar a utilizar armas do passado, só que ao mesmo tempo utilizando amuletes que trazem magias e outras coisas muito fodas que jogos de RPG acabam trazendo também, então eu achei toda essa ideia muito bacana, eu me empolguei muito ao ver isso na E3 2015, depois aí começaram a sair algumas notícias, comecei a trazer vários vídeos pra vocês aqui no canal, falando da história, falando da personagem Aloy, que é uma caçadora, que é outra personagem foda, que a gente com certeza vai passar a gostar no mundo dos games, eu acho que toda essa ideia do mundo pós-apocalíptico é muito legal, todo o desenvolvimento da guerrilha também foi um período muito grande, né, cara, eles estão desenvolvendo o jogo desde 2011, quando eles acabaram de fazer o Killzone 3, eles começaram a desenvolver o Horizon Zero Dawn junto com o Killzone Shadow Fall, né, até que eles terminaram o desenvolvimento do Killzone Shadow Fall, lançaram o jogo, e a equipe que tava dividida ali fazendo o Killzone Shadow Fall acabou se juntando com a equipe que tava fazendo o Horizon Zero Dawn, e eles acabaram meio que fazendo 100% da empresa Guerrilha Games fazer o Horizon Zero Dawn, então foi uma coisa muito boa também, porque eles tinham meio que a base sendo feita há bastante tempo, desde 2011, meio que a pós-produção, o roteiro, as coisas iniciais do desenvolvimento estavam sendo feitas por uma equipe menor, e depois todo o restante da equipe veio e começou a construir o jogo, e aí já tinha a base construída, já tinha as coisas bem planejadas, e eles acabaram finalizando esse ano o jogo, então foram 6 anos de desenvolvimento, né, cara, 2011, aí 2012, 13, 14, 15, 16 e 17, 6 anos de desenvolvimento desse jogo, que explica pra gente porque que ele tá tão bem feito, não só na parte gráfica, mas também na parte de performance, já trouxe um vídeo falando pra vocês sobre isso, né, comparação do jogo rodando no PS4 Pro e no PS4 Normal, se você não conferiu, tem link aí na descrição, lá mostra pra gente que a empresa fez um excelente trabalho de performance, deu um show de bola aí, cara, tá dando um baile em todos os jogos que a gente tá tendo hoje em dia, por ser um jogo de RPG, por ter tantas coisas dentro do jogo, e por ser mundo aberto, então, cara, é fantástico o trabalho que a Guerrilha tá fazendo, tô muito ansioso pro jogo, espero que seja um jogo que prenda a gente por muito tempo, né, eu já trouxe um vídeo também falando sobre isso, que dependendo do seu estilo de gameplay, você pode chegar até 60 horas de jogo, se você for muito rápido, você pode chegar a jogar 25 a 30 horas de jogo, e ainda assim é muita coisa, cara, então, é muito bacana isso, a gente com certeza vai passar muito tempo, o hype tá alto, não tem como negar, tenho certeza que vocês estão bem ansiosos também pra poder jogar o jogo, eu vou pegar lá na Rios Games, tá, o link tá sempre aqui na descrição, risgames.com.br, na verdade, eu já peguei com a Rios Games, só falta colocar lá no console e baixar o jogo, com certeza vai ter vídeo aqui no canal no dia do lançamento, né, a primeira impressão jogando o jogo, não sei se vai ser primeira em primeira impressão mesmo, mas, com certeza, de manhã cedo, na terça-feira, vai ter vídeo aqui no canal, então, fiquem ligados, tá, eu vou tentar trazer alguma coisa que os outros canais não estão mostrando logo de cara, porque, com certeza, vários canais vão mostrar o início do jogo, eu vou tentar mostrar, talvez, um pouco disso, e também mostrar um pouco mais pra frente, pra que vocês possam ter uma diferença aí dos outros canais, beleza, mas, no dia do lançamento vai ter muito vídeo, e também, live stream, tá, eu acho que isso é um jogo que se encaixa melhor pra live stream, então, pela parte da noite, deve ter uma live jogando o Horizon Zero Dawn, então, fiquem ligados, beleza, então, galera, basicamente é isso, essa é a minha expectativa pro Horizon Zero Dawn, não sei se foi bem o vídeo de expectativa, né, pro cara, porque não tem muito o que falar, né, espero que o jogo seja muito bom, que a personagem seja foda, mas, eu quis falar, realmente, sobre o jogo, né, todo o hype que foi criado pra mim e pra outras pessoas também que estão querendo jogar o jogo, né, mas, eu acho que isso pode se dizer que é uma expectativa, não sei, enfim, comenta aí a sua expectativa também, o que você achou do jogo desses anos todos que a gente teve aí, desde aí 3 de 2015, assim como eu comentei aqui no vídeo, beleza, tá chegando, cara, tá chegando, Aloy! Galera, é isso, fica com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!